Oficina de Pintura do Tom Oi, Jeremy! Pra onde você tá indo? Pra Oficina de Pintura do Tom? Legal! Podemos ir também? Ótimo! Até lá, Jeremy! Oi, Tom! Olá, pequeno Tom! O Jeremy gostaria de uma transformação especial pro Ano Novo Chinês! Vocês têm alguma ideia? Que ótima ideia, pequeno Tom! Como vai ser o Ano do Cachorro, você gostaria de se transformar em um cão incrível, Jeremy! Certo! Vamos fazer isso! Então, por onde começamos? Precisamos do vermelho! Você está certo, pequeno Tom! Vamos remover o sinal de táxi! E o Jeremy também precisa de óculos pra proteger seus olhos! Aqui vamos nós! É um bom começo! E agora? Onde você vai, pequeno Tom? Uau! Esse baú parece especial! Um nariz, uma cauda e orelhas! Vocês planejaram tudo, rapazes! Uhum! Ficou perfeito! O Tom vai pintar alguns detalhes com a tinta branca! Pronto, Jeremy! Hum! Ficou ótimo! Belas pinceladas, Tom! Então, finalizamos, pequeno Tom? Ah! Ainda não! Hum! Eu não acredito! Calotas especiais com desenho de pata de cachorro! Você é muito sortudo, Jeremy! Bem, eu acho que você está pronto pro Ano Novo Chinês, Jeremy! Hum! Olha! É a Lily! Ela também está vestida pro Ano Novo Chinês! Uau! Você não é realmente um cachorro, Jeremy! E a Lily não é realmente uma... Precisamos deixá-los brigar como cães e gatos! Obrigado, rapazes! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Tchau! Vejo vocês em breve! Oficina de Pintura do Tom Oi, Carlos! Você está indo ver o Tom e fazer uma transformação? Tom, em qual personagem você vai se transformar? Papai Noel? Papai Noel? Que legal! Oi, Tom! Hoje o Carlo quer uma transformação especial! Ele quer ser o Papai Noel! Você pode fazer isso? Uhum! Vamos começar com a Pintura da Pele Vamos começar com a Pintura da Pele E agora, Tom? Você está certo! Vamos usar o pincel grande Qual cor usaremos? Vermelho? Ótimo! Uhum! 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 Música 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 E listras brancas dos dois lados. Música 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 Ufa! Foi por pouco agora! Ainda não acabou, pequeno Hector! Espera um pouco! Os detalhes o tornarão ainda mais real, pequeno Hector! Como um nariz de morcego! O pincel está fazendo cosquinhas? Fica quietinho, por favor, pequeno Hector! O Tom tem que fazer isso certinho! O que você está procurando agora, Tom? Orelhas de morcego! Claro! Agora você vai poder ouvir o pequeno Ben gritando quando ele te ver! E agora, Tom? Nossa! Esses dentes parecem bem perigosos! Demais! Mas não é desculpa pra você morder o pequeno Ben, certo, Hector? Que detalhe, Tom! Nossa! Asas de morcego! São incríveis! Olha seus pés, pequeno Hector! Só não tenta se pendurar de cabeça pra baixo como os morcegos fazem, hein? Muito bem, pequeno Hector! O Tom acabou! Bom trabalho! Divirta-se assustando seu amigo, pequeno Hector! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!